Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre os primeiros cuidados que você deve ter com o seu filhote Os primeiros dias podem ser um pouco estressantes, tanto para o filhote quanto para você Nessa fase de adaptação, o filhote pode ficar quieto, pode durar até duas semanas E o filhote pode ficar um pouco tímido e não querer comer também, isso é normal Nesse período você terá que ter muita paciência, porque o filhote além disso não saberá fazer suas necessidades no lugar E poderá fazer um pouco de bagunça, né? E além disso ele poderá também chorar algumas noites, sentindo falta da mãe, né? E às vezes dos irmãos também Então galera, como vocês vão evitar as doenças nos filhotes? A primeira dica que eu dou, não exponha o seu animal a risco de contaminação Evite sair com ele antes de 30 dias após a última vacina E evite também levar o filhote ao pet shop e dar banho em casa Porque onde tem aglomeração de cães, eu não indico você levar filhote, porque a imunidade dele é baixa Aí pode correr o risco de pegar alguma doença E evite também ficar saindo com ele para outros locais Como eu disse, onde tem aglomeração de cães Locais que você não sabe, se tem algum tipo de contaminação Então o ideal é deixar ele em casa até o período vacinal Que esteja completo Às vezes, para algumas pessoas pode ser muito óbvio Mas muitas pessoas que compram filhote ou adotam não sabem Mas você tem que manter a vacinação em dias E a vermificação também Para evitar que o filhote fique doente Manter sempre o seu animal sem carrapatas e pulas Porque eles transmitem doenças E aí pode levar seu filhote a via óbito E ninguém quer isso, né? Mantenha sempre a água limpa e fresca para o seu filhote A disposição dele E o local onde ele fica também sempre limpo Isso é importante Eu indico a vocês a lavar o local Com algum produto que tenha amônia quartenária Porque ele estreliza E acaba com qualquer tipo de virus ou bactéria Que esteja no local abomerado É importante que o seu animal tenha uma rotina de alimentação Que ele saiba que ele tem que comer nos horários corretos E é bom vocês colocar a ração e retirar a tigela quando ele não quiser mais E você evita que ele fique comendo aos poucos durante o dia E para finalizar, sempre que você levar seu filhote ao veterinário Para fazer vacinação Ou ver alguma infugação Você sempre está olhando Fazendo checar para ver se está tudo bem com ele Para garantir que ele sempre cresça saudável Então é isso, galera As dicas são essas Espero que vocês tenham gostado Façam tudo certinho Para que o seu filhote cresça saudável Até a próxima Fui!